O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante a agenda que ele teve lá no estado do Sergipe, que vai anunciar na próxima semana um novo Bolsa Família. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Gabriela Veras. Gabi, é aquele Bolsa Família um pouco mais turbinado, no valor de R$ 600 e também com a manutenção de R$ 150 por crianças de até 6 anos. Traz mais detalhes pra gente. Bom dia. É isso mesmo, Cássio. Ótimo dia pra você. Bom dia pra quem tá por aqui na nossa companhia. Isso, né, esse valor de R$ 600 e também esse acréscimo por crianças de até 6 anos de idade de R$ 150 foi uma das promessas, né, do presidente Lula durante o período da campanha. E aí esse programa que antigamente era chamado de Auxílio Brasil deve passar a ser chamado novamente de Bolsa Família, exatamente como fez, né, o governo PT durante os anos em que esteve à frente aí do governo federal. A expectativa, né, como disse o próprio presidente Lula em eventos, é que esse programa seja lançado já na semana que vem. Apesar disso, o Cássio, ele não disse, Cássio, ele não disse os moldes, né, como que isso vai acontecer. Porém, o que a gente já tem apurado por aqui é que a expectativa é que esse Bolsa Família passe aí como uma medida provisória, que editada pelo governo federal já passa a valer a partir da sua publicação. Mas tem que ser aprovada no Congresso Nacional durante um período ali, um prazo determinado. Então é essa a expectativa, mas como que isso vai ser feito mesmo somente na semana que vem, quando o presidente Lula fizer esse anúncio aí de fato oficial. O fato é, né, que a gente está vendo o presidente retomar programas que ficaram muito conhecidos durante os governos petistas, como o Minha Casa Minha Vida, o próprio Bolsa Família, né, Minha Casa Minha Vida foi retomado ontem no Nordeste Brasileiro, dando, deixando ali de lado o Casa Verde e Amarela, que foi um programa instituído aí pelo governo Bolsonaro também, né, nos mesmos moldes ali do Minha Casa Minha Vida, mas isso é muito natural quando essa mudança de governo acontece, né, exatamente para que aquela pessoa, aquele político dê ali a sua marca, né, em programas especialmente ali sociais. Então, a gente até passou ali por muitos impasses, né, com relação ao Auxílio Brasil. No fim do ano passado, muitos parlamentares, principalmente os parlamentares da Comissão Econômica, né, da Comissão ali do Dinheiro mesmo, falaram que não tinha verba para pagamento de auxílio aí na casa dos 600 reais, que o previsto do governo anterior era na casa dos 400, 420 reais, e aí teve também essa PEC, né, para facilitar aí, para viabilizar o pagamento de todo esse auxílio aí para as pessoas, para as famílias que precisam, né, desse dinheiro, e a expectativa é que isso fique firmado já a partir da semana que vem, como disse o próprio presidente Lula nesse evento, a partir de uma medida provisória, como a gente já conseguiu apurar aqui com alguns integrantes de governo, que, como eu disse, recapitulando, medida provisória, edotada pelo governo federal, já passa a valer, e depois tem que ser votada, tem que ter um aval ali do Congresso Nacional também. Os moldes do atual, do turbinado, né, como você bem disse, Bolsa Família, é no valor aí de 600 reais, que é um valor que as famílias brasileiras já estavam acostumadas, né, no ano passado, o valor de 600 reais, mais um acréscimo aí de 150 reais por crianças de até 6 anos de idade de cada família. Semana que vem vamos anunciar um novo Bolsa Família de 600 reais e mais 150 reais por cada criança até 6 anos de idade, para que a gente possa, na infância em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças.